E aí galera do YouTube, sejam todos bem-vindos. Neste vídeo eu estou trazendo para vocês o review do Gats, personagem do anime barra mangá Berserk. Essa versão do Gats é conhecida como espadachim negro e a figura foi lançada pela Figma. Desde já eu gostaria de agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, que está deixando o like, que deixa um comentário, que ativou o sininho de notificações, beleza? Vocês me ajudam muito fazendo isso. E se você não é inscrito ainda, considere se inscrever no canal. Eu sempre estou trazendo conteúdo, beleza? Seja review de figuras ou mostrando alguma coleção que eu tenho, ou até mesmo outras coleções que não são action figure. Eu sou muito fã de Berserk, acompanho a obra desde 2013, não exatamente os mangás. Eu conheci primeiro aquele anime de Berserk, o mais antigo, que se eu não me engano é da década de 80, 90. A partir daí foi que eu tive curiosidade de ler os mangás, porque esse anime não tinha fim. Ele parava momentos após o eclipse e daí em diante você não sabia mais como era a história do Gats. E essa figura aqui foi uma das minhas primeiras quando eu comecei a colecionar action figure. E é importante ressaltar aqui que ela não é uma figura original. É um bootleg que eu comprei no Aliexpress. E por incrível que pareça, é uma figura que ainda continua vendendo muito, mesmo não sendo uma figura recente. Então você vai encontrar muitos anúncios dessa figura se você for lá no Aliexpress, beleza? O Kentaro Miura passava muito tempo pra escrever, então passava aí anos de hiato nesse mangá. Até que após o seu falecimento lá no Japão, lançaram essa versão aqui, que saiu numa coleção deluxe, junto com CD e com um bocado de coisa. Eu já trouxe review dessa edição aqui no canal, beleza? Volume 41, foi o último inscrito por ele. Como vocês estão vendo, é um piratinha, porém é um piratinha de muita qualidade, beleza? É uma figura 6 polegadas, então encaixa bem em grande parte da minha coleção aí, a maior parte é 6 polegadas. E pra quem coleciona figma, já tem uma ideia aí de como é que são populações, né? A aparência das figuras. Eles não focam só em aparência, eles também tentam dar um enfoque em articulação. Porém, não são tão articuladas quanto a coleção Marvel Legends, né? A gente tem aí uma certa limitação também. Então, vamos ver aí como é essa figura do Gats, pessoal. Primeiro, eu vou mostrar aqui pra vocês os acessórios que vem com esse boneco. A gente tem aí quatro pares de mãos. A gente sabe aí que o Gats tem uma mão mecânica. Ele não é um robô, nem nada do tipo, é apenas uma mão mecânica. Que foi feita pra ele, pra auxiliar aí na guerra contra os demônios, né? E tapar o buraco do braço que ele perdeu. Mas aqui a gente tem um par de mãos socando, beleza? Tanto a mão mecânica, quanto a mão de ser humano. Aqui ela tá numa pegada, né? Como se fosse pra segurar o cabo da espada. Aqui também. E aqui é uma mão, né? Pra o Gats disparar o canhão que ele tem acoplado aí nesse braço mecânico dele. Mais uma vez ressaltando. O Gats não é biônico, o Gats não é androide, né? Na mitologia de Berserk não existe isso, né? O que tem de mais avançado lá é a pólvora. Pólvora a gente ainda encontra. Inclusive Gats usa isso também. Mas essa mão dele aí é um acessório que ele tira e coloca, beleza? Ela é de encaixe, é uma prótese de encaixe que ele coloca ali. E ele não tem controle sobre ela também, de articular dedos nem nada do tipo. O que elas têm são alguns imãs que elas conseguem segurar o cabo da espada, né? Eu acredito que isso é retratado em alguma das edições de um mangá. Se eu estiver falando besteira aí, vocês me corrijam no comentário. Além disso, vem aqui com a Dragon Sleer, né? Claro, não podia faltar. Uma das espadas mais legais de todos os tempos. Essa espada aqui já foi copiada de tudo quanto é maneira em outros mangás aí. E desenho e tudo mais. Ela é de encaixe, pra gente, caso queira colocar na mão do Gats, ela não entra você empurrando. A gente tem que desencaixar aqui ou aqui em cima, né? Dependendo de como é que vai ser a pegada. E encaixar na mão dele pra depois colocar a parte de baixo ou a parte da lâmina. Aqui tem um buraquinho. Vocês estão vendo, ó. Pra colocar na correntinha. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona ali nas costas dele. A espada tá aqui maior que ele. E isso traduz a realidade, né? Pra quem já leu o mangá sabe que a espada realmente é maior que ele. Sendo que Gats já é um ser humano alto. Se eu não me engano, ele tem mais de 2 metros de altura. Só por desencargo de consciência, eu fui buscar aqui nesse guia oficial de Bezerk, né? Que saiu pela Panini e tá aqui, ó. O Gats tem 2,4, né? Então ele realmente tem mais de 2 metros. 24 anos, 115 quilos. Beleza? Esse guia oficial aqui saiu pela Panini já tem um tempo também. Como eu tava mostrando, a gente tem aqui os acessórios e uma cabeça extra. Que não podia faltar. O Gats que tá aí sempre furioso em suas batalhas. Realmente um guerreiro Bezerk. A escultura da cabeça, eu não diria que é das mais excelentes. Porém, também não é ruim. Eu não sei como é a figura original. Mas eu acredito que deve ter uma escultura um pouco melhor do que isso aqui que a gente tem. O olho dele não tá muito bem pintado. A gente consegue ver alguns borradinhos aí da pintura, beleza? O cabelo dele tá ok. Tá lembrando muito o cabelo do Gats. E a escultura em si não é ruim, né? Eu não tô dizendo que a escultura é ruim. Tô dizendo que o da figura original talvez seja melhor. Aqui, como não podia faltar, o manto do espadachim negro. Porque não seria o espadachim negro sem seu manto negro. Eu não sei exatamente que material é este, dessa capa. Eu sou tendente a acreditar que seja algum tipo de feltro. Vocês podem até ver que ele tá espelando aqui em alguns lugares e puxando. Não sei exatamente que tecido é este, mas é um tecido muito frágil. Infelizmente, a minha já tá até descolando aqui, ó. E assim, não é uma qualidade excelente, beleza? Longe disso. Não é maleável. A gente não consegue posicionar ela. O restante aqui é de uma borracha, beleza? Pra simular aí onde fica ao redor do pescoço dele. As figuras da Figma vêm aí com uma base. Bem parecida com a base de qualquer outra figura Figma. E vem também com esse acessóriozinho. Acredito que seja pra colocar o Gats em alguma posição específica. Eu confesso a vocês que antes de comprar, eu esperava mais. Porém, não é que eu tenha ficado decepcionado. É que no anúncio que eu comprei, colocaram uma foto da figura original. E quando eu recebi, eu vi que era um bootleg. Porém, não fiquei de tudo decepcionado. Porque, né? Figura original, vocês sabem. O nível é outro. É pra outro tipo de bolso. Então, eu tenho que me contentar aqui no momento com essa bootleg. É a escultura de um rosto neutro? Não é uma escultura ruim, né, pessoal? Eu gosto muito desse tom de pele que colocaram o Gats. Ele realmente tem que ser uma pessoa bronzeada. Confesso que não ficou um bronzeado muito bonito. Mas é um bronzeado. Beleza? Gostei desse tom de pele dele. E a cabeça não tá com uma escultura ruim. O cabelo também lembra muito o cabelo do Gats. De uma forma geral, lembra o traço do Kentaro Miura. Vamos trocar aqui a cabeça dele. Olha aí, pessoal. Figura pirata. É isso que acontece. Você vai tirar a cabeça pra trocar. E ele faz a desencaixar a articulação. Pronto, galera. Fiz a troca aí. A articulação não era pra ter saído essa parte do pino. Porque o pino encaixa no pescoço. Então, era pra ter saído tudo. Já consegui colocar aqui. Mas, eu não sei se vocês vão conseguir ver pelo vídeo. Mas, a tonalidade da pele do rosto tá mais escuro do que o restante da cor da pele. Espero que vocês consigam perceber isso na gravação. Não é uma diferença gritante. Não é uma diferença gritante. Mas, uma olhada mais atenciosa. A gente consegue perceber essa diferença. Aqui atrás, a marca do estigma. Que não podia faltar. A armadura dele tá muito ok. Lembra bem o Gats dessa fase, né? De cavaleiro negro. Aqui as adaguinhas de arremesso. Aqui uma adaga. A armadura aí com as abotoadoras pintadas em prata. Falta um pouco mais de capricho aqui nessa parte. A gente tem aqui as ombreiras. É bem fiel a representação do Kentaro Miura. Esse braço dele é meio problemático. Porque é uma articulação meio dura. Se você for tentar ajeitar ela, já desencaixa. E ela fica sobrando aí na ombreira. O que deixa um negócio muito estranho. Porque o braço dele não fecha. Ele fica meio que com o braço arreganhado assim de lado. Não cola no corpo. É um pouco estranho. Mas enfim. Olha aqui a parte de trás. Isso aqui é a bainha, né? Da Dragon Slayer. É muito legal, né? Essa parte aqui com corrente. E aqui um couro. Pra segurar a lâmina. Isso aqui sai, pessoal. Olha só que legal. E já encaixa nessa parte aqui da frente, ó. Aqui o buraquinho pra colocar ele no estandezinho, né? E pintado também o couro. Essa parte de trás, onde ele guarda várias pochetes. Eu diria que tá muito legal também. Nessa pochete aqui ele guarda o punk e a bete, né? Que é aquele ovo do rei que o Gats carrega com ele. Aqui mais pochetes. Gats que como a gente sabe, tá andando cheio de acessórios e apetrechos. É tipo o Batman, né? Ele tem aí, tem de cura. Tem aquelas bombinhas que ele joga. Tem mais flechas pra colocar na besta que ele usa acoplado nesse braço mecânico. E por aí vai. Aqui tem essa parte de proteção de couro, né? Que fica na parte aí do entreperna dele. E as pernas dele não tem nada demais. A gente poderia definir isso apenas como uma vestimenta de couro, né? As botas dele estão com escultura boa. Eu gosto porque eles tiveram a preocupação de dar esse ar de sujo, né? Pras botas. O que torna elas um pouco mais realistas. Aqui no pé dele não tem nenhum buraquinho pra colocar em base. E a musculatura do Gats é como a gente imagina, né? Braços extremamente fortes. O cara que tá manuseando aí uma espada maior do que ele tem que ter o braço forte. Porém, quando a gente vai levar em consideração o tamanho do braço dele, né? Principalmente do bíceps com o restante do corpo. Principalmente o tronco. Eu tendo a acreditar, pessoal, que fica uma coisa meio desproporcional. O bíceps muito grosso pra o tronco que não tá tão grosso assim. Mas me digam aí o que é que vocês acham, né? Me digam o que é que vocês acham depois. Falei aí nos comentários, beleza? Não tô desabonando a figura de maneira alguma, pessoal. Em relação às articulações, vocês têm que ter cuidado, pessoal. Porque como vocês já viram aí, é frágil. Isso aqui não é brinquedo pra criança tá brincando, definitivamente. Você que é colecionador, quando estiver posicionando essa figura aqui, E muito cuidado também, porque qualquer movimento errado você desencaixa um negócio Ou pode quebrar, beleza? Então, a cabeça dele gira completamente pra baixo. Vem bastante pra cima na medida do possível também, beleza? Não é muito. O braço dele vai girar 360... Opa! Já saiu de novo. Gira o braço 360. Não levanta muito, por quê? Por conta da ombreira, né? A ombreira limita muito. E nesse ponto é até que realista. Pra quem acompanha o mangá sabe que o braço dele só vem até aqui. O restante tudo faz parte da prótese. Então, o movimento que ele tem é esse. Beleza? Não estira completamente também. E essa parte da prótese, pessoal, caso eu não tenha mostrado bem, É muito bem trabalhado nesse sentido. Olha só. Aqui é a parte de cima onde ele encaixa o crossbow. Né? É um crossbow de repetição. Então, é uma arma acoplada aí no braço dele. Tem articulação só isso daqui. O punho dele vai girar pra baixo e pra cima e gira 360 graus também. Na cintura ele vai girar 360 graus. Tem até uma articulação aqui, pessoal, que acredito eu que era pra permitir esse tipo de movimento pra algates. Mas como vocês estão vendo aqui, olha aí. Se a gente for forçar muito, sai. É uma articulação limitadíssima. Então, nesse sentido, eu não recomendo você tentar mexer a figura. Aqui nas pernas dele são articulações moles. Então, é uma figura que dificilmente você vai colocar ela em pé segurando a espada e ela vai ficar. Né? Aqui, beleza. Sem peso algum, ela fica. Agora, com a espada, sem chance. Beleza, pessoal? Você vai ter que colocar na basinha que veio com ele. A perna dele sobe desse tanto, né? Nem segura, ó. Começa a cair. Aqui, articulação dupla aqui no joelho. Que nem sei se pode ser chamada de dupla, né? É essa articulação aí em pino. Tipo uma roldanazinha, né? Que a figma usa. Ou pelo menos os personagens piratas da figma usam. Olha aí. Mas articula bastante, beleza? A bota dele não gira aqui. Só vai ter aqui no pé. Pra cima e pra baixo. E um lado e pro outro também não. Esquece. A outra perna é igual. Pra trás não vem quase nada. E pra os lados vai abrir apenas desse tanto. Não mais do que isso. Como a gente viu aqui, o bootleg não tem uma escultura ruim. Então você já imagina aí a qualidade da figura original. Aqui eu coloquei a Dragon Slayer nas costas do Gats. Vamos ver aí se ele segura em pé. Deixa eu encaixar aqui de novo. Olha aí. As pernas moles. Não facilitam. Mas ficou, pessoal. Olha aí. Ficou de pé com a espada nas costas. O grande truque aqui, galera. É encaixar esse buraquinho na espada. Nessa pontinha que tem aqui, ó. Você coloca. E a espada vai segurar. Você pode até arrombar mais um pouquinho esse buraco. Ou afinar mais essa parte aqui. Pra encaixar melhor, beleza? Mas assim já tá suficiente. Como vocês estão vendo aí, segura. A gente vai expor. Não vai ficar brincando com o boneco. Então, nesse sentido, não tem nenhum problema. Eu acredito que seja suficiente. Olha aqui. Já tá com dificuldade. Olha. Ficou em pé. Colocar a espada com a capa é um problema. Beleza? E eu vou mostrar a vocês por quê. Olha aí, pessoal. Fui tirar a cabeça e saiu o pescoço com tudo. É quase um boneco de Lego, né? Pronto, galera. Coloquei a capa dele. Como eu mostrei pra vocês mais cedo. A minha tá se descolando, né? Uma pena. Olha aí, pessoal. Não tem como colocar a espada e a capa dele ao mesmo tempo. A gente pode até tentar colocar. Mas olha como é que fica. A espada fica dura lá pra trás. Consequentemente, levanta a capa dele. E não fica nem um pouco legal. Beleza? Então, a capa sem espada. Com a espada sem a capa. Vamos ver aqui como é que fica a troca de mãos. É muito simples. Porém, mais uma vez, cuidado com esses pinos. Porque os pinos da Figma são muito fracos, pessoal. Principalmente os de encaixe de mão. Olha só que pino fininho a gente tem aqui nessa mão. Beleza? Essa mão aqui é a dele atirando, né? Encaixa sem problema. E tinha que vir, pessoal. Tinha que vir uma mão assim. Porque é muito clássico do Gads. Né? Usar o canhão. Então, é uma coisa que tinha que vir. Beleza? Se não viesse, seria um ponto muito negativo aí pra figura. Todas as mãos, como vocês podem ver, encaixam muito bem. Algumas ficam um pouco mais arrochadinhas do que as outras. E aqui um punho socando. Que não podia faltar, né? O Gads sempre tá dando soco na cara da galera com essa mão de ferro. Tem mãos que o pino não é da mesma cor da mão. Então, fica essa tonalidade aí bem distoante. E é um ponto negativo, né? Por último, aqui o último par de mão. Olha aí, pessoal. A mãozinha dele. Pra vocês verem como é que fica. Olha que estranho. A gente articula o cotovelo dele. Fica um gap. Tamanho do mundo aí. Eu espero que isso seja só na figura pirata. Se a figura original ficar assim também. É terrível, né? Vamos ver aqui como é que fica, pessoal. A espada na mão dele. Beleza? Eu acho que vocês estão querendo ver isso também. Eu vou colocar aqui duas mãos com pegada. Pra gente colocar aí a Dragon Slayer na mão dele. Eu vou colocar logo nas duas mãos. Porque você já tem uma noção que dá pra fazer isso, né? Poderia até deixar pra fazer isso nas fotos também. Mas já posso mostrar pra vocês agora. Dá pra gente fazer o Gads segurando a Dragon Slayer com as duas mãos. Só a gente ter um pouquinho de paciência pra posear ele. Mas dá pra gente fazer muita coisa com esse boneco, beleza? As articulações dele são um pouquinho moles. Mas não vamos ser muito exigentes não, né? Olha aí. 15,5 cm. Ele não chega nem aos 16 cm. Em relação ao peso, galera. O Gads está aí juntamente com todos os acessórios. 119 gramas. Primeiro aí o Deadpool da linha Marvel Legends. E como vocês podem ver, os dois estão na mesma altura. E um ponto interessante. Eu deixei aí a Dragon Slayer na mão do Gads. Pra gente ter uma noção de como a espada é grande. Ela tá maior do que o Deadpool. O caçador da Figma também. Eu já trouxe review aqui dessa figura no canal. São as duas figuras da Figma que eu tenho na minha coleção. Ambos bootleg. E uma coisa incomum é que esse caçador tem os mesmos problemas de articulação que esse Gads tem. Pelo fato de serem figuras bootleg. E o Gernalte da linha Marvel Legends também. Não poderia deixar de trazer essa figura como comparativo. Por quê? Porque o Gads está constantemente enfrentando inimigos muito maiores do que ele. E o Gernalte aí eu acho que seria a altura ideal de um adversário pra o Gads. É como geralmente os demônios se representam. Em formas gigantescas. E por último pessoal. Trazendo aí a figura do lobo. Da linha DC Multiverse da McFarlane Toys. É uma figura 7 polegadas né. Bem diferente do que a gente tem em 6 polegadas. E esse lobo. Na escala 7 polegadas. Ele já é maior do que a grande parte dos personagens. Já tem review de todas essas figuras aqui no canal. Como vocês puderam ver aí ao longo do review. Eu tive alguns problemas com as articulações. E eu acredito esse daí. Ser o principal ponto negativo dessa figura bootleg do Alex Preiss. Se você gosta de posicionar os personagens. Se você gosta de constantemente estar trocando ele. Botando em posição de ataque. Interagindo com outras figuras da coleção. Essa figura eu acredito não ser muito recomendada pra você. Porque você vai ter um pouquinho de dor de cabeça com ela viu. Em relação as pernas dele. São moles. Ele não segura em pé com a espada sozinho. Porque a espada faz muito peso. A não ser que você use ela com base de apoio. As articulações do ombro elas são bastante limitadas. O que impede a gente colocar o gato em algumas posições básicas. Clássicas dele. A gente não pode fazer como ele colocando a espada no ombro. A gente pode até colocar. Mas fica muito estranho. Não fica aquela coisa natural. Como por exemplo sendo Marvel Legends. Entendeu? Então assim. É uma figura que ela tem bastante limitações. Porém. Se você é daquele tipo de colecionador que comprou. Quer deixar o gato em uma posição mais simples. Com sua coleção de mangá. Só fazendo uma posezinha mais básica. Eu acho que essa figura atende muito bem as suas expectativas. Porque por mais que ela seja um bootleg. É um bootleg bem feito. Ela tem as limitações. De ser uma figura bootleg. As articulações são frágeis. Às vezes elas estão aí um pouco à mostra. Quando você vai tentar mexer uma parte ou outra do corpo dela. A articulação cai. E o boneco fica sem cabeça. Sem braço. Sem perna. A aparência dessa figura é muito boa. Então é isso galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer coisa. Deixem aí nos comentários. Qualquer dúvida. Se você está querendo comprar a figura. E acha que a loja não é confiável. Você olha lá as avaliações que tem. Sempre quem comprou já posta foto. Alguma coisa do tipo. Não comprem em lojas. Que não tem avaliação de compradores. Beleza. Aí é furada. Porque você pode receber um produto muito ruim. Mas de restante é isso. Obrigado para você que acompanha o vídeo até aqui. Deixa seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.